Olá, eu sou o Duque de Arte Vista com o podcast Música e Identidade Negra. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Duque de Arte Vista com o podcast Música e Identidade Negra e hoje iremos falar sobre a construção das identidades negras no canto de Xangô de Baden Powell e Vinícius de Moraes. O objetivo deste podcast é analisar de que modo ocorrem as aproximações entre as escolhas musicais dos compositores e a construção das identidades negras no Brasil a partir da música Canto de Xangô do disco dos Afro-Sambas de 1966 de Baden Powell e Vinícius de Moraes. Mais especificamente para tal análise se propõe colocar em diálogo com a música escolhida a mitologia afro-brasileira, questões sobre a escravidão e o racismo no Brasil e a importância da música religiosa de matriz africana, bem como o samba na constituição das identidades negras brasileiras. Eu sou o Duque de Arte Vista e este foi mais um podcast Música e Identidade Negra.